Música Estamos de volta com o nosso Viola Brasil Esse programa que leva pra vocês essa cultura brasileira tão raiz E hoje um programa muito especial pra mim Porque estamos recebendo na nossa casa Representantes das folias e pastorinhas de Corvelo Essa cidade que mergulha na cultura Quero muito agradecer a presença de vocês no nosso programa Trazendo essa arte tão importante pra gente Quero também mandar um grande abraço pro nosso patrocinador Colégio Máximos, Manolo e toda a equipe do Máximos Que está há muito tempo com o Viola Brasil Possibilitando a gente chegar na casa de vocês Levando essa mensagem de fé, de cultura, de Brasil Obrigado Manolo, obrigado equipe do Máximos Colégio Máximos, educação pra vida toda E agora eu quero conversar com Diego Maia Representante, é chefe do Departamento de Cultura e Turismo de Corvelo E que vem representando a administração Primeiro, muito obrigado por trazer pra gente aqui em Belo Horizonte Essa cultura tão importante em Corvelo, viu Diego? Primeiramente, obrigado a você, Chico Lobo A oportunidade de estar aqui presente Com alguns representantes da Folia de Reis e Pastorinhas Em nome, quero agradecê-lo em nome do prefeito Maury Guimarães Em nome da nossa secretária de Cultura, Marivete Alves E é importante a gente estar realmente fomentando essa cultura Que é tão tradicional do nosso povo Pois é, isso que me impressiona muito Porque é muito importante quando uma administração Tem o olhar para a cultura Que aí a cultura puxa o turismo Hoje a gente vive, as pessoas querem reconhecer a identidade de cada região Então é tudo integrado E vocês têm o oitavo Encontro de Folias e Pastoras Tem tão famoso, né? Que é o forró de Corvelo, né? Tantas coisas que vocês têm mantido É importante isso? Você que está numa pasta importante Que é da cultura e do turismo Isso é muito importante para o cidadão de Corvelo, né? Com certeza Como todos sabemos A cultura, ela, vivenciada pelo povo Ela fortalece a identidade cultural, social E é importante também o lado econômico A gente, como poder público Representante do poder público Tem um trabalho muito específico No que tange a cultura Que é fomentar, produzir, preservar Através de políticas públicas Que viabilizem o acesso A disseminação da cultura popular brasileira Muito bacana Eu fiquei muito honrado De poder estar presente em Corvelo Participando do oitavo Encontro E aí ter tido essa oportunidade De terem vocês na nossa casa Mando um grande abraço para o prefeito Para a nossa secretária de cultura Obrigado pela presença E quero também mandar um abraço para a Lidiana Cada comunicação está ali Mostra ela rapidinho Lá a montanha Ela ali, está ali fotografando Grande companheira A gente já se falou durante muito tempo Obrigado, Lidiana De estar junto aqui com a gente E agora Vou pedir mais uma cantoria Para o nosso Brasil Vamos lá? Vamos lá Som da viola bateu No meu peito No meu peito doeu Meu irmão Assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas no mundo Que vem no segundo A sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Versos que falam e cantam O mal se espanta E a gente é feliz No mundo das rimas e drogas Eu sempre dei prova Das coisas que eu fiz Muitos lugares passei Mas nunca pisei E falso no chão Cantando e interpreto a poesia Levando alegria onde há solidão Cantando e interpreto a poesia Levando alegria onde há solidão Destino é o meu calendário O meu dicionário é a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta Buscando a canção Com minha viola no peito Meus versos são feitos Pro mundo cantar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar São modas que não tem jeito A moda de raiz Ela sobrevive ao tempo Diferente dessa sertaneja moderna Que fica um tiquinho E depois ninguém mais lembra dela Não é verdade? Vocês separaram músicas lindas Sr. Walter, deixa eu perguntar para o senhor Primeiro assim Vamos dizer que o Júnior que fez o solo da folia É um dos seus filhos, né? Que já faz parte da folia Conta para a gente, ué Sim, aquilo ali é uma pedrinha preciosa Que a gente está acabando de lapidar Vai ser de muito futuro Na folia Ele faz Ele canta Ele faz segundo Ele faz quarto Ele tira de mestre Ele já veste parda É um menino quase completo É isso É a garantia Graças a Deus Por todo esse trabalho que vocês têm feito Quer dizer É o oitavo encontro das folias de reis De pastorias que aconteceu esse ano Isso é um trabalho que Divulga, preserva E faz também com que o jovem se aproxime Dessa cultura tão importante É a certeza que essa tradição tão importante Não acaba, né, senhor Walter? Não acaba E uma coisa eu vou te dizer A folia Santa Filomena Nasceu quase de uma brincadeira A gente conversando com o meu cunhado Manassés Que é funcionário lá da saúde na prefeitura A gente pediu ele para formar essa associação E daí nasceu a folia Santa Filomena Tem 12 anos e lá vai Muito bom Quero muito agradecer a presença de vocês No Viola Brasil Trato feito Como meu pai dizia Tudo que é no fio do bigode É o trato feito Eu tive presente com vocês Fizemos o trato Vamos no Viola Brasil E hoje isso aconteceu Que bom Muito obrigado a presença Viu? Nada E eu que tenho que agradecer Essa turma aí Porque é uns meninos Que é só a gente procurar Eles estão prontos Cumprir o trato E a gente conversou com eles Eles estão aí Fantástico Obrigado a vocês de casa De terem deixado mais um Viola Brasil Chegar na casa de vocês Hoje para mim Um programa muito especial Trazendo um pouco Dessa cultura de Corvelo Uma cidade tão importante Em Minas E que preserva muito Esse trabalho Obrigado Prefeitura de Corvelo Pelo carinho Secretaria de Cultura Por todos Esse carinho De trazer a turma Para o Viola Brasil E por manter viva Essa tradição Até a semana que vem Com um novo programa Mas a gente termina Com mais uma cantoria Com mais uma cantoria Uma viola, uma caboclo e uma canção Uma viola, uma caboclo e uma canção Tenho na mente uma canção bem decorada Uma viola pendurada O meu anjo de saber Uma caboclo pra cuidar Dos meus trapinhos A gaiola, um passarinho Que me acorda o amanhecer Felicidade não se compra Não se vende Quando dois amores se entendem É de graça até morrer Felicidade não se compra Felicidade não se compra Não se vende Quando dois amores se entendem É de graça até morrer Todo caboclo tem Uma viola, uma caboclo e uma canção Todo caboclo tem Uma viola, uma caboclo e uma canção Minha caboclo tem os olhos tão ligeiros Um olhar tão feiticeiro Delicada no falar Tenho ciúme Usarista essa caboclo Porque ela prende a gente Só no modo de olhar Mas se algum dia esta caboclo É de graça até morrer E aí